Muitas vezes o que eu não percebo são algumas decisões dos célebres júris do ICA e não me parece que isso seja a maneira mais adequada nem a maneira mais correta, digamos, de tomar decisões. Porque eu acho que há uma coisa que falta que é prévia a essas coisas das decisões sobre os filmes, que é assim. Qual é, de facto, o objetivo do Estado? Qual é aquilo que é que o Estado pretende com os apoios ao cinema? Qual é? Os seus objetivos. Que é para depois também definirmos responsabilidades. O problema é que a gente ao não definir objetivos, depois cria condições para não definir responsabilidades para ninguém. Não há objetivos, portanto, ok. E há sempre alguém que diz que aquele filme é bom, e que é excelente, e que é uma obra-prima. E, portanto, há sempre um festival hoje, com os milhões de festivais que há no mundo inteiro, não é? Já não digo milhares, já digo milhões. É pá, há sempre um festival que leva, há sempre alguém que dá um prémio, e, portanto, há sempre uma justificação para aquilo. Portanto, em primeiro lugar, eu vi uma questão prévia que é assim. O Estado, estamos a falar de política, do Estado definir quais eram os seus objetivos. Em Portugal há 15 festivais. Não, há mais. Aqui nesta lista. Muito mais. Não, e são apoiados. Ah, apoiados, ok. Meu Deus, eu até no domingo vou a Espinho, um festival, portanto, há festival em todo lado, Vila da Feira, Vila do Conde, Porto, Lisboa, não sei quantos, em todo lado. Bom, portanto, devia colocar objetivos. É assim, o que é que nós queremos, relativamente ao cinema português? O que é que nós queremos do nosso mercado interno? Será que a gente se contempla e se satisfaz com esta cota miserável terceiro mundo, de 2 ou 2,5%, ou queremos aproximarmos da média europeia, que anda nos 20%. O que é que nós queremos? É assim, o que é que nós queremos? É assim, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? É assim, vamos lá.